Imagina essa história hoje Imagine se fosse hoje Sairia em todos os meios de comunicação Dá pra imaginar o escândalo Ia sair na primeira página do jornal Qual que é o maior jornal daqui, pastor? Folha da Mata Primeira página no Folha da Mata Durante grande cruzada do apóstolo Paulo Jovem cai da janela do terceiro andar da igreja Primeira página Primeira página no jornal de Troade Jovem caiu do terceiro andar durante o culto E logo começaram as especulações Os bombeiros não fizeram vistoria Não tinha alvará de funcionamento E por aí vai A janela não tinha segurança Não tinha ninguém no local E eu queria interditar o lugar Dá pra imaginar o escândalo Agora olhe pra mim aqui Por que Deus permite? Por que Deus permite o jovem cair da janela? Durante um culto tão poderoso E aqui é para os pentecostais Ninguém mais dormiu naquele culto O garoto caiu meia noite Paulo falou até de manhã Ninguém mais dormiu Você acha que era só ele, irmão? É impressionante o que acontece com o ser humano Quando alguém boceja do seu lado, irmão Parece que aquilo é contagioso Peguem você e você boceja junto Quando o menino cai Um olhou para o outro O sono foi embora Todo mundo acorda Por que isso, pastor? Aqui é sério Porque as quedas de alguém São um recado de Deus para você Dizendo Acorda E eu vou falar como profeta aqui Existem mídias Especializadas Só em divulgar queda dos outros E se promove Só divulgando quedas Falando de quedas Dos erros Acusando o pecado Jogando no ventilador Quando você ver essas coisas Entenda isso como um recado de Deus para você Se você está em pé Se você está vivo Se você está acordado Ore, vigie Para que você não caia Veja isso como um recado de Deus Mas aqui para explodir no glória Se existem aqueles que gostam de divulgar as quedas Deus sempre tem Nem que seja um Paulo Para parar a ceia Olhar para os jacros e falar Para aí um pouquinho Segura o pão Segura o cálice Descer três andares Abraçar o jovem E olhar para todo mundo E falar Não precisa divulgar a queda Parem as máquinas Não levem a notícia Que ele está morto Porque eu vim dizer Que ele está vivo ainda 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 Está vivo ainda